Boa noite, boa noite, boa noite Bem-vindos a mais uma live Hoje, olha o que chegou Mais um olha o que chegou Tá chegando é coisa, hein E com lançamento Trazendo Asa Parfum Quem ainda não conhece é antiga Perfumaria Aroma Artesanal Que mudou a razão social Mudou layout, mudou caixa Mudou tudo e mudou Pra melhor Gente, é... Recebi um perfume aqui, lançamento deles Espetacular Já conheci A coisa de duas semanas mais ou menos Quando eu encontrei com o pessoal da Asa Boa noite Opa, deixa eu Só ajeitar aqui E um perfume que ficou realmente Excelente Ah, já entrou Milagre Vai chover Vai chover Deixa eu ver se o som tá bom Tá, tá saindo Opa Deixa eu dar boa noite ao pessoal Fernando, boa noite Ale, boa noite Paulo, boa noite Obrigado pela presença Pessoal que tá chegando aí Beto Tudo bom? Silveira Hello, hello Hello, how you doing? Have a nice live Então, Fernando Tem que chover lá na Paulinha Choveu na Paulinha Fernando Choveu sim Boa noite Paulinha A gente tava falando de você Paulinha Você acabou de entrar Olha que coisa Morre tão cedo Graças a Deus Mas choveu Aleluia Então Um brinde Um brinde a todos vocês Muita saúde Um brinde ao lançamento da ASA Que já é sucesso Daqui a pouco vai estar esgotado Se já não estiver No momento dessa live Para os meninos Mão dar o feedback aí Saúde a todos Muito obrigado pela presença Hum Ai, desmontou tudo Ah, tá bom Uh Travou Hum, tá gostoso Deixa eu tirar aqui Para não cair Copo tá suando Saúde, saúde Vamos começar então, gente Para não tomar muito tempo De vocês Nesse sabadão Aqui no Rio de Janeiro Bem quente Quente, quente, quente Tá tão quente Que eu dei uma desmaiada De novo Meu vídeo acabou de ir para o ar Lá no Minuto Perfumado Aqui no Minuto Perfumado Eu peguei no sono Acordei quase 8 horas da noite Com a Paulinha Me mandando mensagem Inclusive Mas tô inteiro Tomei já meu banho E Eu tenho algumas novidades Aqui para mostrar para vocês Inclusive Mais um para a coleção E olha que lindo Que espetáculo Parece uma boate Esse pisca-pisca Bate-luz Bate-luz Que Só não vou bater cabelo Aqui para não ficar estranho Ó Tá linda essa apresentação Gente Esse rótulo Realmente E toma Toda a volta Aqui do Do bambu Deixa eu destravar Muito gostoso Vendo o pessoal Chegando aí Boa noite a todos Tá gente Vou começar aqui E vou começar Borrifando na minha mão O bambu Que é um Difusor de ambientes Mas como eu tenho Confiança no Paulo Eu sei que ele não Colocaria nada Aqui dentro Que agredisse a minha pele Muito sensível Né Paulo Então O que que eu achei Ele É um Um home spray Minimalista Deve ter poucas notas Não tem a pirâmide dele Descrita Uma citricidade De saída Parece que tem algum Limão Mandarina Alguma coisa assim Bem suave Como se fosse um drink E algo verde Como se fosse uma Grama cortada É muito gostoso Só que ele é Suave Perto do Do meu queridíssimo London E do Veso É do Veso Muita coisa na cabeça É Ele é um pouco mais suave É aquele Home spray Pra quem não gosta De um cheiro muito ativo Dentro de casa Pra quem gosta Daquele cheiro De limpeza Ele traz um pouco Da sensação De casa de campo Quando você abre A janela de manhã E entra Aquele cheiro De relva Com sereno Tá aí Descrevi Eu acho que é isso mesmo Cheiro de relva Com sereno Quando você abre Casa de campo Ele é mais Light Como disse aí o Beto Ele tem uma pegada Mais minimalista De notas E de poder De saída É muito gostoso Acredito Que seja muito bom Também Pra quem é alérgico A cheiros Muito fortes Tá Um home spray Equilibrado Gostei Bambu 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 200ml O frasco Com essa pistola Aqui Eu adoro Bem bacana E tem uma trava Aqui Parou Acabou de usar Não vai De jeito nenhum Belezinha Gostei Bastante Esse cheiro Realmente Ele tem Uma coisa De fazenda De casa de campo Luiz Boa noite Tudo bom Meu querido Jean Boa noite Um cheiro Muito Agradável Muito fácil De usar Também dá pra botar ali Nas almofadas Cortinas E prolongar um pouco mais O cheiro na casa Fica muito bom Exalando O cheiro Boa noite Alebonuti Boa noite Sejam bem vindas E aproveitem A live Vai ser rapidinho Carlinha Boa noite Querida Tudo bom Gente Isso aqui tá bom Hoje é sábado Hoje pode Bem que eu tô bebendo A semana inteira Eu fiz live Bebi a semana inteira Mas é sempre um Tiquitito de nada E agora Um perfume Feminino Apresentação da asa Pra quem não conhece Eu não tirei o plástico Só tirei aqui em cima Pra abrir Bem legal Que atrás De todas as especificações E na caixinha O site Tá bem melhor Era O ar que secou muito Depois da chuva Deu calor Deu sol Aí Deu aquela dificuldade De engolir Mas já tá legal Já Deu nada não Guilherme Boa noite Seja bem vindo Que drink é esse? Cara É Rum Pepsi Limão Gelo Famoso Cuba Libre Só que ao invés da Coca Eu botei a Pepsi Que é o que tinha pra hoje Esse aqui é o O Bettini Vou botar a caixinha pra cá Frasco já Padrão Com as nossas luzinhas Piscando Que eu amo Gente Eu gostei muito Foi uma sacada Da asa Parece uma bobeira Mas é muito legal É muito legal Eu gosto pra caramba disso Olha E a gente fica meio Igual criança mesmo Parece um caleidoscópio A tampa prende bem Tá gente Dá pra segurar pela tampa Mas não se segura E o borrifador É dourado Frasco lindo Sim E pesado 50ml pesado Vamos lá Borrifar Mulherada adora Cara Eu como homem Também gosto desse perfume Eu acho um perfume Muito interessante É o perfume Ah Não falei a referência Desculpa Beto Ele é inspirado No English Pure In Frisia Da Jo Malone É o perfume Da Kate Middleton Perfume de princesa Muito gostoso E poderoso Porque o perfume Original Da Jo Malone Ele é em colônia Então ele fica ali 5, 5 horas e pouquinho Ele é mais sutil Que esse aqui Já deu pra perceber Chegou aqui hoje Chegou a tarde Mas eu já fiz teste Eu ainda estou com ele no braço Eu já tomei banho E ele está aqui O outro O outro então Está gritando aqui Mesmo depois do banho Não tem jeito Mas depois eu chego no outro Então ele tem É uma versão Ou de parfum Ele é mais forte Tem uma saída mais forte Toma conta É até pra se maneirar Na borrifada Pelo que eu senti aqui Tá gente Primeiras impressões Mas farei resenha em breve E darei detalhes disso Ele não é bobo Não é um perfume bobo De saída Ele tem muita força Vou deixar aqui Porque daqui o vento traz É uma delícia É um chipre frutado Né Beto E ele tem notas de saída De pera e melão Bem aparentes Eu já sei até Me cós salteado Esse perfume Com a fresa e a rosa Ali nas notas de coração A fresa sempre aparecendo Mais que qualquer coisa Né A pera aparece? Aparece Dá uma suculência na saída Um toque Quase que metálico De quando você morde a pera Morde com casco e tudo Né Que dá aquela sensação Trincada E aquela pera d'água Mas aí a fresa Quando sobe Toma conta do perfume Tem o toque de rosa Mas a fresa Que domina A fragrância Patchouli Musk Tem o Rui Barbo Que traz um certo Amargor Na secagem Da fragrância Seduction Black Eu não tenho Não posso te dizer Filho Não tenho mesmo Ele traz um O Rui Barbo Traz um certo Amargor E o âmbar Aquele toque Ambarado Pra pesar o perfume Na pele Pra dar o acabamento Do perfume Trazer o peso molecular E ficar mais tempo lá E pelo que eu vi Mesmo depois do banho Ele aqui no meu braço Ele fica Tem uma performance boa Mas é isso É um perfume Eu não diria que é menininha Mas é um perfume jovial Ele não chega a ser menininha não Ele já tem Um Q de transformação Da menina e mulher aqui Principalmente Quando entra a base do perfume Que dá mais Densidade a ele Vamos dizer assim Gostei Gostei bastante Tá bem legal Eu conheço o perfume original Similaridade Tá legal A saída talvez Um pouquinho A presença da fresa Já na saída aqui Me assustou um pouco Mas depois ela baixa Aí você sente a pera Mas foi um primeiro teste Só Não vou nem Levar isso em consideração Eu vou fazer mais testes Pra poder fazer resenha direitinho Ah não vai dar spoiler Mas o perfume é Não Maravilhoso é Isso aí Isso aí não é spoiler Isso aí tá certo Já dá pra falar Que o perfume Realmente é maravilhoso Tem presença Ele ficou com presença Porque o Da Jo Maloney Como falei É uma colônia Ele não é assim Tão Chegar chegando não Aqui como vem Numa versão de parfum Ele tem uma pancada De saída boa Ele é um perfume Que difunde bem Que tá aqui No ambiente Misturou com bambu Fez um leire Aqui também Na minha pele Um pouco Mas ficou legal Viu Ficou bem gostoso Vê o que o pessoal Tá falando aí Ah Tão comentando Litrão de Bichini Perfume da Le Bonucci Ah tá Ah é perfume dela Beleza Melhor ler ali Do que Aqui Aqui eu não enxergo Deixa eu molhar o bico Aqui um pouquinho Pra falar desse perfume Que é uma porrada Na molheira agora Porrada na molheira Que eu quero dizer De presença Vamos lá A linha Sauvage O pessoal sabe Que assim Eu não sou Fã número 1 Gosto do Sauvage Tradicional Quando foi lançado Gostava mais Mas aí Vai passando o tempo Você vai meio que enjoando Aí vem o Auditoré Vem o Parfum Vem Agora o Elixir Eles são diferentes Mantém a Vamos dizer assim O coração Do Sauvage E mudam Algumas notas E muda muito A performance Entre eles ali E parece que Esse foi o último Perfume Do Dimashie Que ele encerrou Agora Se aposentou Alguma coisa assim Eu não fiquei sabendo Muito a fundo O que que houve Eu vi alguns comentários E eu não quis Assistir nenhuma resenha Até peço desculpa Aos amigos aí Da ASA Eu não quis Assistir nenhuma resenha Antes Para não ficar Influenciado Nas minhas percepções Embora Eu conhecesse Perfume Na pele do Paulo Quando eu me encontrei Com os meninos Aqui no Rio Ele já estava usando Ele Esse perfume aqui E tal Depois eu Fui no shopping Para conhecer o verdadeiro Achei um absurdo O preço Acho que 30ml Só Ou 50ml Eu falei Acho que é pequenininho Assim Quase 900 reais Rosângela Boa noite Seja bem vinda Minha querida Quase 900 reais Eu sei que é um perfume Que é Comemorativo Da aposentadoria Do rapaz Mas Haja bolso Nós somos brasileiros Nós não podemos Poucos podem Mas a ASA Trouxe Um inspirado Que não é um inspirado É um contratipo Porque a similaridade Está alta Está muito boa Então passa a ser um contratipo Mesmo De fato Eu acho que foi uma das primeiras Empresas a trazer O Elixir saiu ano passado 2021 Considerado por muitos O melhor perfume do ano passado E também com muitas críticas negativas Não sei O porquê Eu gostei do perfume Acho que ele se adequa Ao nosso tempo Ele traz algo De passado Mas se adequa Ao nosso tempo No quesito dulçor Ele traz uma modernidade Que agrada essa geração atual Que é quem compra perfume Vamos lá Sem mais delongas Exo Inspirado no Sovage Elixir Também brilhoso Reflexivo Dá a pinta aqui Oh perfume bom Frasho também Padrão da marca Bem pesado A tampa prende muito bem Borrifador douradão Eu até poderia botar na pele Mas eu já estou Com ele aqui Na fase de secagem Na secagem não Porque eu tomei banho Mas ele está aqui Está firme Ó Excelentes Os borrifadores É Ainda bem que nós temos O contrativo E olha Beto né Eu vou falar de um modo geral Tá Das empresas todas De contrativo Não só Da asa Ainda bem que nós temos Os contratipos Mesmo Porque nós vivemos No Brasil A nossa realidade Não é uma realidade Financeira De primeiro mundo E as pessoas merecem Andar bem perfumadas Né E as empresas Em geral De contratipos Brasileira Elas trazem Bons perfumes Fazem um bom papel Depois que eu conheci Eu hoje De empresa De contratipo Acho que já passaram Mais de 30 Por aqui Eu sinceramente Não compro mais Um perfume importado Contratipo Por exemplo La Rive Paris Elyse Ice Scents Não compro mais Por que? São só frascos Bonitinhos Bacaninhas Mas Perdem Perdem feio Para qualquer empresa Que tenha passado Por aqui Pelo minuto perfumado Digo de coração Isso Não é Puxando o saco Das empresas brasileiras Não Quem me conhece Sabe que Não tem Menor cabimento A elite Detesta os contratipos É Mas a elite Não tem que detestar Porque ela não compra Né Ela fica com raiva Porque Encontra pessoas De repente Com poder aquisitivo Menor Usando o mesmo Cheiro Que elas usam Mas Eu acho que foi Chanel que disse Que quando a gente É copiado É sinônimo De sucesso Eu pelo menos Tenho levado Muitos pra mim Quando Alguém copia Alguma coisa Que eu faço Que a Paulinha Até brinque E ela Copião Copiona Eu falei Deixa Deixa Tá copiando É sinal que Tá fazendo sucesso Né Paulinha Então As empresas brasileiras Estão dando um show Gente Estão dando um show Me trazendo Um lançamento Tão rápido Como esse Com a qualidade Porque não é só trazer Trazer é mole Mas trazer com qualidade Aí é complicado É complicado E trouxeram aqui Qualidade e o preço Gente Tá menos Eu não gosto De falar preços De nenhuma empresa Porque esse vídeo Fica gravado Daqui a um ano Vão ver O vídeo Vão achar Que o preço é o mesmo Mas hoje No começo De janeiro De 2022 No lançamento Ele custa Menos de 80 reais Gente Um frasco De 50 ml Que é um perfume Forte Que vai durar Então assim É um custo Benefício Inacreditável E é por isso Que as empresas Mesmo As originais Choram sangue Né Paulinha Elas choram sangue É Ah não Até existe Cor verde Banda ruim Sim Eu já vi Mas no caso Aqui dos Contratipos Não As empresas Brasileiras Tá aí também Presente a Baitarta Que é excelente Excelente mesmo Guilherme faz um trabalho Maravilhoso Aqui do Rio de Janeiro Então Vocês estão de parabéns Estão de parabéns mesmo E esse perfume Ficou Perfeito Perfeito Tá com a similaridade Lá em cima Bem bacana Eu experimentei O original O original durou Também na minha pele Tem uma presença Legal Já ouvi Gente dizendo Que não fica Nem 6 horas Na pele Bom Então vai hidratar Essa pele Né cão Tá com a pele ruim Pelo amor de Deus Tá com psoríase Que horror Ó Descrito lá Pela Asa O Exo Ele é um aromático Especiado Amadeirado Tá gente E o que eu sinto aqui Logo de saída Você tem O combo Vamos dizer assim Especiado Do perfume Você Já sente Só vai Lixir Custando mais Pô eu vi Quase 900 reais Eu vi 890 e poucos reais Eu achei um absurdo Pele de jacaré Isso mesmo Casco de tartaruga Né Aí não fica isso É nada Ele tem A noz moscada Canela Cardamomo Com um toquezinho Ali de Toranja Na saída Você percebe Que é cítrico É só pra dar um chute Na bunda Das especiarias Pra ela sair Só isso É só pra dar o punch Dado o punch Que fica forte É uma saída forte É uma saída bem presente Assustador em alguns momentos Tanto do original Quanto desse aqui Tá gente Os dois Na hora que eu senti Eu dei Nossa é forte Dei um baque Mas aí ele acalma Acalma Porém Continua projetando Projetando bem Projeta muito E parece que é termoativada Você se move E você sente Que está deixando Aquele rastro próximo Ele tem a lavanda Característica dos sovagens Bem presente Tem um toque aqui Do negocinho Chamado alcaçuz Que é aquele Doce Os americanos Que fazem muito uso De alcaçuz E Você sente muito Esse alcaçuz Ambarado No final Do perfume Aí já Na secagem O sândalo sobe E é aquele sândalo Bem cremoso Mas É um cremoso Que não é úmido É um cremoso Quase seco Eu não entendi Muito Isso eu estou falando Aqui Estou falando Lá no No perfume Original É um cremoso Seco É interessante Então ele tem Um dulçor Que vai agradar Essa geração De agora Tá O pessoal Com 30 A menos E tem Aquele toque Alavandado De um perfume Aromático Que vai agradar Os 30 A mais Ou seja Ele abraçou Dois públicos Alvos Distintos Masculinos E quiçá Vai agradar Também A mulheres Porque ele tem Uma pegada Sim De um perfume Que pode ser Compartilhável Eu acho Que vai ser fácil Algumas mulheres Gostarem desse perfume Aqui Tem um dulçor Que vai agradar Então é Alcaçuz Amba Sandalo Patcholi E vetiver Tem uma coisa Aterrosa no final Mas assim Na bacia das almas Da secagem Do perfume E eu estou falando Não porque senti Nesse aqui Porque senti No original Porradinha Oh porradinha De saída Porradão Bem forte É um perfume Que tem sim Uma Uma potência De saída Bem forte Que assusta Mas assim Passados cinco minutos Ele fica educado Ele fica próximo A pele É Eu Novamente Frizo O original E esse aqui Ambos Ambos me deram Essa porradinha Que o Beto falou Então Similaridade Ok Performance Provavelmente Muito ok Porque se eu tomei banho Ainda está no meu braço Então Fixa e fixa bem Uma excelente opção Para quem Está afim de conhecer De repente Sovagem Elixir Não tem Tempo Para adquirir Ó Um contratipo Um contratipo aqui Altura Perfeito Um frasco Bonito Uma apresentação Bonita E um preço Que é brincadeira Ah e tem um cupomzinho Também O Beto Meu cupom é André5 É isso Deixa eu deixar Até alguma coisa Uma coisa clara Aqui Pessoal que assiste Meus vídeos Eu não costumo Falar cupom Eu tenho cupom De todas as marcas Eu não costumo Falar cupom De ninguém Não é por maldade Não é por nada É porque Tem algumas pessoas Que pensam Que a gente ganha dinheiro Para falar Das empresas E não é bem assim Não seria problema Nenhum Se eu ganhasse Seria dinheiro honesto Mas eu não ganho Porque eu quero ter A minha transparência A minha liberdade Para falar O que eu penso O que eu acho Mas eu também tenho Ética De se eu não gostar De alguma coisa André5 Olha lá Eu tenho a minha ética De se eu não gostar De alguma coisa Eu me resolvo Com as empresas Nos bastidores Eu não levo Eu não faço O videozinho Para ficar Polemizando Em cima do trabalho Alheio Porque eu acho Uma baita De uma covardia Eu acho As pessoas Que fazem isso Para ganhar like Para ganhar view Para ganhar Engajamento Porque o brasileiro Tem um pensamento Medíocre De seguir Quem faz treta Quem faz confusão São os queridinhos Às vezes E quem trabalha sério Traz um trabalho Aprofundado Honesto Ético Não é tão visto assim Isso é uma das coisas Que me dói um pouquinho Mas eu não vou ceder ao sistema Eu vou continuar sendo E fazendo o que eu faço Dessa forma Com as empresas Agindo dessa forma Com as empresas Sendo ético Com todas Se algum dia Vier algum perfume Da asa Que não Trouxer O mínimo De satisfação Para mim Eu vou chegar Beto Paulo Olha Perfume aconteceu Isso Isso E isso Tem como melhorar E eu tenho canal Com eles O nosso whatsapp Para conversar Viramos amigos Como eu viro amigo Da maioria das empresas Tenho o canal aberto Com todas Para poder falar isso Então eu quero deixar aqui Esse relato Eu não divulgo muito Aí os meus cupons Tenho Cupom em todas Mas não divulgo Justamente por isso Por medo de pensarem Que Ah lá ó Tem cupom Está ganhando dinheiro Da empresa Para falar que perfume é bom Se fosse depender disso Para falar Desculpa Desculpa O que me faz vir aqui Abrir a câmera E falar com vocês É meu gosto Pela perfumaria Só isso Eu gosto de estudar E estou com tempo Já que o mundo Está inteiro parado Estou sem trabalhar Em outras coisas Então eu posso ficar aqui O dia inteiro Estou há dois anos Falando de perfume Testando perfume Todo santo dia Eu podia estar matando Eu podia estar roubando Mas estou aqui Testando perfume Para trazer para vocês As melhores impressões Está bom gente? Ai falei Igual o pessoal Do ônibus agora Podia estar matando Podia estar roubando Se joga no Betinho Pode me chamar Não como Se joga no Betinho Ah Eu acho Que é um perfume assim Ele tem a versatilidade Dele de uso Tá gente Ele não ficou Pesado Ele é denso Não é pesado Existe uma diferença O perfume denso Ele traz uma cremosidade Ele traz uma riqueza De matérias-primas Ele traz Uma performance O perfume pesado Ele acaba ficando na pele Mas acaba sendo enjoativo Né? E passando um pouco do ponto Às vezes até não Mas na minha pele A maioria das vezes Quando o perfume É muito pesado Eu levo para esse lado assim Que me causa um desconforto Muito obrigado Guilherme Muito obrigado mesmo Esse reconhecimento assim É mais do que qualquer dinheiro Eu fico muito feliz Que as empresas Tenham esse feedback Por mim também Fico muito feliz mesmo A credibilidade que eu tenho Com os inscritos Que assistem o canal É a mesma que eu tenho Com as empresas Que mandam as suas fragrâncias Para eu poder avaliar aqui E levar lá para o canal Um minuto perfumado Tá bom galera? Falei demais já Já bebi demais Mas não estou bêbado não Está fraquinho gente Vou deixar vocês aí Para passearem No seu sábado Um bom final de semana a todos Então já está lá Ainda não esgotou não Né Beto? O Paulo Ainda não esgotou não Né? Porque Estava Estava vendendo muito Logo no lançamento Então está sendo muito procurado Tá gente? Então vale a pena lá Dá uma olhadinha no site Cupom André5 Tá bom? Quem quiser aí um cuponzinho André5 Fica registrado Muito obrigado Por acompanhar essa live Até aqui Até a próxima Muito obrigado A Asa Pela confiança Pelo carinho Muito obrigado A vocês que me acompanharam Até aqui nesse sabadão Atualizei agora no site Ó O Paulo é muito rápido Gente Está produtivo Em pleno sábado Ó o Fernando O Fernando quer 25% Ó o bonito Fernando Um abraço Depois a gente bate o papo Valeu Jan Gente Continue se cuidando Se perfumando Deem uma olhada Lá no site Da Asa Parfum Sigam o Instagram Da marca O Instagram Sempre a melhor ferramenta Para a gente conhecer Tudo das empresas Tá bom? Um beijo Um abraço E até o próximo Tchau, tchau gente Ah, continue se cuidando Se perfumando Tchau gente